Olá Luiz Fortes, um empate e uma um aqui na Arena Castelão teve um sabor de vitória para a equipe do River. Essas são as palavras do atacante Edu Amparo, que estreou com o pé direito na equipe do River, marcando o gol do empate. O gol que salvou o River de uma derrota para a equipe do Fortaleza. Já o técnico capitão deixa bem claro que a maratona continua, até mesmo porque o River já tem mais uma parada difícil pela frente. Joga na próxima quinta-feira em autos contra a equipe de autos pela decisão do segundo turno do campeonato piauiense. Isso é verdade, ainda estamos nesse desgaste. Não acabou. Vamos ter o retorno hoje. Na quinta-feira a gente já tem a decisão do segundo turno lá em autos, na quinta-feira, e depois já jogamos no domingo contra a América do Natal. A diferença é que tem alguns jogadores que estão chegando, no caso do Almir. Nós deixamos o Xuxa e o Esquerdinha lá, nossos meias. O Almir chegou faz uma semana. O Edu da mesma forma. Hoje nós temos umas opções a mais para colocar. Tanto que o Edu entrou no segundo tempo e conseguiu nos ajudar fazendo o gol. A maratona continua, não parou. Nós fizemos um grande jogo. Nós sabíamos da força do Fortaleza jogando dentro de casa. Um time bem armado pelo Marquinhos. Nós sabíamos que ia ser muito difícil, mas também nós sabíamos que poderia sair daqui com pontos daqui, com um ou três pontos. Armamos uma estratégia. Deu certo. E como eu falei, foi um grande jogo e agora é só pensar no alto na quinta-feira. E dentro dessa maratona da equipe do River, já embarcou ontem mesmo com destino a Teresina. A equipe treina hoje à tarde os atlantes que não entraram em campo contra o Fortaleza. Faz dois treinos seguidos. Volta a jogar na próxima quinta-feira pela decisão do segundo turno do Campeonato Piauíense contra o Autos. Jogo que vai acontecer na cidade de Autos. Jogo marcado para as oito horas da noite no Estádio Filipão. E aí no domingo tem mais jogo pelo River. Só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time tricolor vai jogar dentro de casa contra a equipe do América de Natal. Da Arena Castelão e Fortaleza para o Balanço Esportivo. Repórter Sidney Santos.